A gente defende o projeto do presidente Lula aqui, porque nós estamos vivendo um momento muito sério da democracia brasileira, um momento em que a democracia está sendo ameaçada, em que está havendo violência política em vários lugares do país e fora do país, coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil. Então, a gente tem que colocar um ponto final nesse período de pesadelo que o Brasil está vivendo. Então, essa tem que ser nossa maior prioridade, até porque Pernambuco não é uma ilha. A gente não pode dizer que tanto faz. A gente não pode chegar e dizer que qualquer presidente tanto faz, que a gente vai lá conversar com ele e assim. Não é assim. A gente não pode dizer que tanto faz um presidente democrata, progressista, que prioriza os mais pobres, como nunca foi priorizado no Brasil. A gente não pode dizer que tanto faz Lula com um fascista, um presidente que faz uma política de morte, efeito Bolsonaro. Então, a gente vai fazer essa defesa do presidente Lula aqui em Pernambuco e a gente vai fazer a defesa do nosso projeto progressista, que é alinhado de verdade com o presidente Lula. E aí Obrigado.